O grave acidente entre as duas motocicletas foi registrado na noite do último sábado, dia 20, por volta das 19h, no bairro do Engênio, em Pedreiras. A colisão resultou na morte deste jovem, identificado como Geilson Silva, de 21 anos de idade, natural do povoado Bom Jesus, zona rural do município de Lima Campos. Os dois veículos envolvidos no acidente foram recolhidos por populares antes da chegada da Polícia Militar ao local. O jovem Geilson faleceu em Santo Antônio dos Lopes, quando estava sendo transferido de ambulância para o Hospital Macrorregional de Presidente Dutra. A outra vítima sofreu apenas escoriações pelo corpo, chegando a ser socorrido por uma ambulância do município de Pedreiras. Atualmente, Geilson estava residindo no município de Pedreiras. E como fazia constantemente, estava indo visitar parentes em Lima Campos, quando a colisão ocorreu.